Oi e aí amigos do canal tudo bem com vocês as famosas Live P4 nesse formato aqui na litocala acabou não tem mais recebi um monte de mensagem tá preciso não tem mais não é a litocala a loja fechou não tá mais vendendo Live P4 nesse formato não quando clica aí no link que você deixa na descrição do vídeo a página não encontrada seria o fim da litocala oficial e desse tipo de célula que ela estaria vendendo calma pessoal vou explicar para vocês os vendedores as lojas de vez em quando elas descontinuam alguns produtos durante um tempo depois volta e nesse momento a loja litocala oficial onde nós todos compramos nossas células com segurança chegou rapidinho aí muitos não pagaram nem taxa eles estão colocando outro formato de células é uma bateria já completa em vez de você comprar células de 3.2 ou que montar seu banco de 12 24 48 volts essa loja que a gente comprava ali tocá-la oficial começou a vender esse outro tipo de bateria vou colocar aqui algumas fotos e o anúncio e vou falar também das características dela mas calma tem uma loja que eu comprei as primeiras células lembra daquelas células de 15 amperes 14 amperes que era ali tocá-la deixa eu pegar aqui o papelzinho lito calavari core é uma segunda loja porém eu não comprei células grandes nela comprei células pequenas ela tem um envio às vezes sem rastreio às vezes mais demorado mas a célula de 14 eu comprei recebi também nessa loja é uma loja com certificadozinho do AliExpress mais de cinco anos muitos seguidores porém células grande eu não comprei mas essa segunda loja ela tá continuando a vender esse tipo de bateria eu vou deixar o link tanto dessa nova bateria da lito cala oficial que ela já é completa eu vou explicar detalhes de carregamento descarregamento o que que ela vem se vem BMS vem display tudo e vou deixar o link dessa outra loja que eu comprei a célula de 14 porém recebi as de 14 comprei foram 48 células de 14 recebi tudo certinho as grandes eu não comprei nessa outra loja mas vou deixar o link para quem gosta desse formato de célula tudo dá uma conferida nessa loja o bom é que as compras pelo AliExpress eu nunca tive problema quanto a ou não recebeu o produto não recebeu o dinheiro de volta que a gente compra no cartão de vidinha tem 12 vezes seis sem juros quase nenhum acréscimo quando coloca juros e às vezes um vendedor falta um produto não pode enviar você vai lá abre a disputa demora um pouquinho mais seu dinheirinho vai ser estornado e devolvido na compra então eu nunca tive problema comprando no AliExpress a bota aí uns oito anos nunca tive problema desde o início que eu descobri o AliExpress sempre ou recebo o produto ou tem alguma coisinha vendedor enviou errado viu uma especificação abre a disputa recebo meu dinheirinho de volta e é só fazer os trâmites certinho que dá tudo beleza vamos para vinheta e vou te explicar uma diferença desse outro tipo de bateria e mais detalhes mas antes espera aí se inscreve no canal ativa o Sininho para receber as notificações quando o vídeo subir participar do salve com a galera lá no final do vídeo não esquece de visitar a galeria de vídeo aula sempre deixo aí que a galeria sobre vários temas e e vamos acrescentar muito mais vídeo aulas aí a essa galeria dá uma conferida Oi a quem é sorteio aí como já sabem para os membros na data do sorteio quem for membro do canal vai escolher ali seu número sua desenhinha vai participar vai receber em casa sem custo uma plaquinha dessa aí no anúncio depois vou deixar o link vocês não visitar tem um vídeo aí no canal acho que uns 800 900 conto depois vocês confiram é se quer ajudar o canal se torne membro você clica aqui um picolé por mês 799 e ainda fica participando dos sorteios aí do canal que a gente sempre vai estar trazendo um os produtos bons aí para os membros do canal E aí e pois é pessoal essas aqui você já conhece formatinho que vai montando aí juntou quatro células dessa faz um banquinho dos voos juntou oito faz de 24 juntou 16 48 e assim sucessivamente tem que botar a BMS fazer a ligação nos pinosinho certinho como tem vídeo aqui no canal e agora surgir esse novo tipo de bateria aqui eu vou deixar no anúncio ela dá para clito aquela oficial já é selado tá preciso mas fica mais cara realmente você pegar aí o a células comprar individualmente sai pouco mais barato tem gente que isso eu não quero montar não quero BMS quero essa aqui não quero mexer com BMS não quero configurar peça pelo que está no anúncio ela já vem um BMS embutido tá lá BMS ela tem display LCD mostrando aí atenção e alguns detalhes sobre carga e descarga e colher algumas informações do anúncio aqui ó nesse link é que eu vou deixar ela tem várias correntes dentre elas 100 amperes 120 amperes baterias aí duas voltas aí quer montar um banco de 24 são duas e lá visual BMS interna tem opção com visual LCD tem opção com carregador tem um carregador de 10 amperes que ele manda mais se recarregar no controlador de carga vai comprar carregador para que só for um auxiliar né E aí ela fala corrente de pico aí corrente instantânea de até 200 amperes e a corrente contínua de 100 amperes como a gente já explicou no canal seria o máximo aí de corrente contínua mas a gente tem aulas aí que vai ensinar você a trabalhar com correntes melhores para durar bastante tempo sua aulas pelo 4 e a BMS dela aqui pelo que informa ela trabalha com carregamento para cada banco para cada bateria montada já ela faz o carregamento essa de 100 a 120 amperes de até 20 amperes hora veja que fica dentro aí do que a gente tinha falado fabricante já colocou a BMS já colocou uma limitação ali para que dure mais de 4.000 ciclos que essa de 4.000 ciclos de recarga no banco de 100 amperes de 20 amperes horas ou seja um quinto da corrente nominal do banco uma recarga mais lenta mais segura mandou na E20 dependendo da sua produção você consome o resto e fica mandando aí os 20 para o seu banco de baterias aí depois você tem que ver como fazer essa configuração como limitar essa corrente no momento só estou falando que realmente os links na litocala é global que era os links aqui do canal que a gente deixa na descrição do vídeo aqueles sumiram eu atualizei nos vídeos mais novos para ou peque de bateria da litocala oficial onde compramos todas as nossas células e deixei o link também na descrição dessa segunda loja a litocala baricóris que é aqui eu comprei as de 14 amperes e que estão vendendo agora de 100 105 tudo de uma conferida lá nesse link dessa nova loja e vamos entrar em contato com a litocala oficial para saber se ela vai voltar a disponibilizar nesses formatos aqui você vai ficar trabalhando só com as células montada bateria já montada com BMS interno com LCD que assim para gente facilita muito essa celulazinhas que a gente vai trazer aos pouquinhos para evitar taxação mas tem gente que prefere trazer de uma vez logo vendedor vou montar meu banco já não quero montar BMS tudo aí é cada um cada um o importante é que eu tô trazendo para vocês atualização que existe uma loja que continua trazendo essas células e tem aí a litocala oficial que a gente compra velas que agora tá trazendo essas outras aqui vou deixar o link todos esses links na descrição do vídeo para que os amigos confiram e o link promocional com várias promoções aí no comentário em destaque e você vai ter acesso a várias promoções aí por esse link beleza chegou 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 meu povo não acaba não você sai de uma loja a gente procura uma alternativa aí que tenha mais de cinco anos como essa outra tem tudo mas avisa você das grandes não comprei comprei das pequenas nela aquelas que eu tinha aqui e até já me deixei já passei para um amigo agora essa de 105 nessa não comprei mas é uma loja certificada e como diz o aliexpress garante tudo comprei não chegou no prazo abrir a disputa meu dinheirinho volta para o meu cartão se eu comprei no cartão aí estornado então comprando uma loja certificada pelo procedimento correto e observando os prazos a gente vai estar seguro comprando no aliexpress por isso que eu gosto muito do aliexpress e até mandei um e-mail aí para a empresa para a srnf botou aquele belo inversor aqui 220 que vai fazer parte do sistema não vou desmontar como eu disse já tô limpando lá para fazer mudança vou montar o sistema com aqueles com dois inversores também vai ser 110 220 volts que nem um vídeo aqui do amigo sabe vira arena joel queiroz que montou um inversor 110 outro 220 compartilhando no mesmo banco de baterias ou ter as duas tensões saída com dois belos inversores um srnf de 3.000 watts que pode usar até o talo e o relíabilizando aqui de guerra em 127 então vou ter duas saídas com duas tensões no mesmo sistema de morte gris infelizmente aquele inversor só tá disponível no site alibaba que eu deixei o link lá no vídeo e só um esclarecimento aqui para os amigos deixei o link lá no naquele vídeo mas para mim é mais chato aquele site eu gosto muito do aliexpress por isso que o meu link é tudo no aliexpress muito rápido de vídeo chega rápido e é muitos anos comprando e nunca teve problema mas vamos vamos lá ver quem foi o primeiro que chegaram e garantiu seu salve nosso amigo sérgio de ar e quem nos rodou né grande abraço nosso amigo Jorge Gilberto lá de Nova Iguaçu no Rio Grande do Sul nosso amigo Alberto Bezerra de Caruaru Pernambuco estou em venda com um amigo preço perdão mais uma vez não consegui voltar a correria a correria grande um recém-nascido de 20 dias o cabo chega de noite sem conseguir dormir quando tem a folguinha e vou entrar no computador para responder algumas coisas não é não é chora e dorme mas vai passar a imagem obra de um lado recém-nascido do outro trabalha tudo uma vez só e o canal mas vou voltar com tudo já agradeço aos amigos completamos essa semana 50 mil seguidores aí inscritos no canal e confiam no nosso trabalho não vou deixar vocês esse ano quando passar da correria vamos trazer uma nova oficina uma nova reformulação várias aulas e vocês vão gostar só tem mais um pouquinho de paciência com o cabo aqui que eu tô já indo dormir de novo que a gente não dorme essa noite também não nosso amigo Juscelio Lênis de Gorvaz na dor Aladares grande abraço grande tal amigo nosso amigo Sérgio Pereira Fribobó São Gonçalo Rio de Janeiro e nossa amiga Júcia e Mara Carvalho lá de Limeira São Paulo grande abraço a todos vocês grandes salve vou deixar uns videozinhos aqui no final que vocês dão uma clicada e ajudar no canal bota aí para rodar esses videozinhos vai cliqui 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 cliqui